O que você acha que vai acontecer agora? Não sei. Mas depois de uma resposta dessa de Deus... Tudo deve mudar. Ai, Adão. Eu tô tão feliz. Eu sabia que o pai não tinha nos abandonado. Eu sempre tive essa sensação. Bom, agora vai ser tudo diferente entre nós. E os meninos, os nossos filhos vão conhecer o pai também. Eu faço questão de falar com ele de manhã, de tarde, de noite. Ai, como eu tava com saudade dele. Eu também. Eu também. Eu errei tanto com ele. Eva, nós não sabemos ainda se ele vai nos aceitar. Tudo que nós sabemos é que ele aceitou a oferta dos meninos. Então, talvez seja melhor não se empolgar tanto. Então, nós fazemos uma oferta também. Eu, 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 eu. Tá aí? Amel! Adão! 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 Não Eva! Meu filho! Meu filho! Abel! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.